Nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir como seguir a carreira dos sonhos. Olá, meu nome é Polozzi, eu sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida, conquistando a vida plena que você merece. Vamos lá, eu vou mostrar para você, independente da sua idade, como é que você faz para descobrir qual é a carreira dos sonhos. Como fazer algo que você ama, que você não veja a diferença entre trabalhar e se divertir, porque você faz o que gosta e ainda ganha muito bem, é bem reconhecido por fazer isso. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas são empurradas pela vida, pelas circunstâncias, pelas situações. Então a pessoa precisa trabalhar porque tem conta para pagar, porque precisa comer, porque precisa pagar o aluguel. E aí ela começa a trabalhar e aceita qualquer coisa. Ela tem que estudar, fazer faculdade, e o que aparece para ela é lucro. Só que depois as pessoas fazem uma faculdade ou não fazem, só que a maioria das pessoas que fizeram uma faculdade, tem uma pesquisa, eu até cito num outro vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link de um vídeo que eu falo, mostra onde as pessoas, 53% das pessoas que fizeram uma faculdade, não conseguem trabalhar na área que estudaram. E aí elas ficam trabalhando em algo que não gostam, infelizes, ganhando pouco e tendo que aturar pessoas chatas ainda por cima. E elas nunca descobrem qual é o seu propósito, qual é a missão de vida, como é que ela faz para crescer na carreira, para ter aquela carreira que realmente vale a pena ela se dedicar todos os dias porque faz o que ama. E se você se identificou com esse vídeo porque você está infeliz com o que faz profissionalmente, ou está no início de carreira e não sabe muito bem qual carreira seguir, eu vou deixar algumas perguntas que vão trazer clareza, que vão ajudar você nesse processo de descobrir qual é a carreira dos sonhos, independente da idade que você tenha. A primeira pergunta é, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Você poderia escolher, olha, se eu pudesse escolher, vamos supor que você tem, sei lá, 15 milhões aplicados em investimento e você não vai precisar trabalhar nunca mais porque o passivo que essa renda te traz te sustenta com tranquilidade, te sustenta com conforto, com tranquilidade e você não precisa mais trabalhar. O que você faria se você tivesse que escolher? Pensa aí, eu não preciso trabalhar, eu não dependo financeiramente de algo e posso escolher o que eu faço. Começa a se perguntar, às vezes essa resposta não vem logo de cara, mas o importante é você começar a se questionar, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, o que eu amo fazer? Então a primeira resposta é, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Você poderia escolher a sua profissão, o que você faria? Agora a segunda pergunta que você pode se fazer é pelo que você é reconhecido, quais são seus talentos? O que as pessoas falam que você é bom? As pessoas te elogiam por algo que você faz, quando você está fazendo algo assim, elas falam, poxa, você é bom nessa determinada função, nessa determinada tarefa, às vezes você é bom em organizar as coisas, você é bom com artes, com processos, você é uma pessoa criativa. Pelo que você é elogiado, pelo que as pessoas te elogiam, isso é um indicador daquilo que você faz bem, que você gosta de fazer. Terceira pergunta para você ter mais clareza e descobrir a carreira dos sonhos. O que você faz que você confunde lazer com trabalho, quando você está fazendo? Você tem muito prazer em fazer aquilo, você nem vê o tempo passar, parece que você está se divertindo. Gandhi tem uma frase que diz assim, Trabalhe naquilo que você ama, que nunca mais você vai precisar trabalhar na tua vida. Ou seja, se você descobre o que você gosta de fazer, o que você tem prazer, você vai passar o dia todo se divertindo. Eu, por exemplo, eu amo ajudar pessoas, a treinar pessoas. Quando eu dou os meus treinamentos de imersão, de um final de semana, imersão vida plena, é sábado e domingo, eu, minha equipe, no Brasil inteiro, nas principais capitais do país, eu passo o final de semana todo, são 25 horas, das 8h30 da manhã às 22h, e eu me divirto ali, eu nem vejo o tempo passar, porque eu estou fazendo o que eu amo. E se você fizer, então, o que você gosta, comece a se perguntar, Poxa, o que eu faria? Eu faria por prazer, não precisaria ganhar. Isso tudo vai trazendo mais clareza pra você encontrar qual é essa carreira, qual é essa profissão dos sonhos. E se você não está conseguindo responder isso agora, não tem problema, o importante é você começar a se perguntar. Porque o cérebro, o que ele faz? Ele sempre vai buscar uma resposta. Se eu perguntar assim pra você, Olha, o que te faz feliz hoje? O que te traz alegria na tua vida? O seu cérebro vai começar a buscar a resposta. Se você se perguntar assim, Ai, por que minha vida está assim, difícil? Ele vai focar no que está difícil na tua vida. Então, faça essas perguntas pra você. O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? O que eu faria se eu não precisasse ganhar dinheiro? Descobrindo isso, tendo mais clareza, Começa agora a imaginar qual seria a carreira que te permite fazer isso. Não por dinheiro, porque dinheiro... Ela fala assim, rapaz, mas o que eu faço não dá dinheiro não. É que as pessoas não sabem como ganhar dinheiro. Elas não mudam suas crenças, a mentalidade financeira. E por isso que elas não ganham. Não tem nada a ver com o que elas fazem profissionalmente. Mas é diretamente as limitações que elas possuem Que impedem elas de prosperar. Então, eu posso fazer sim o que amo. Posso ajudar pessoas e posso ganhar muito bem E ser muito bem reconhecido por isso. E você tendo agora definido mais clareza, Define uma meta pra você. Em quanto tempo você quer estar nessa carreira? Cinco anos? Três anos? Você tem que ter uma meta, você tem que definir um alvo Pra você começar a perseguir. E aí você escreve qual é essa meta que você quer atingir. Se é você ser gerente, você ser diretor, Você terminar de trabalhar com determinada função em alguma empresa. E aí você estabelece a meta, coloca um tempo. E você vai buscar quais são os conhecimentos que você precisa ter. E quais são os livros que você vai ler, os cursos que você vai fazer. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver. E você só vai desenvolver novas habilidades Se você investir em conhecimento. Por quê? Como é que se transforma? Como é que você cria uma habilidade? Conhecimento, primeiro você precisa aprender. Vamos supor que você não saiba falar em público. Você não tem técnicas. É porque falta o conhecimento. Você faz um curso de oratória E aprende algumas técnicas pra você falar em público. Coloque em prática e repete. E aí de tanto fazer isso, Você desenvolve a habilidade de falar em público. Então as habilidades que você precisa ter pra trabalhar nessa carreira Tem como você desenvolver. Buscando conhecimento, Colocando em prática e repetindo. E aí você vai ter atitude. Pra que tudo isso aconteça, você precisa ter atitude. Então a partir de agora, se questione. Comece a responder essas perguntas. Define uma meta. E faça um plano de ação pra você buscar os conhecimentos, Habilidades e atitudes que você precisa ter Pra trabalhar na carreira dos seus sonhos. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, dá um like. Porque é o seu like que me ajuda a saber Se eu tô no caminho certo. Se você tá gostando desses conteúdos Que eu tenho feito aqui pro YouTube. E aproveita e se inscreve no meu canal Se você não tiver inscrito. Clica no botão aí, inscrever-se. E aí vai aparecer um sininho. Você ativa o sininho. Você clica no sininho pra ativar as notificações. E você ser notificado toda vez que eu enviar um vídeo novo. Eu tô sempre postando conteúdo no canal aqui Pra você evoluir em todas as áreas da sua vida. E pra finalizar, me segue no Instagram. Vai lá na busca. Escreve polose, underline oficial. Me segue porque lá eu compartilho meu dia a dia. Faço stories, mostro minha família. Como é que dou mais dicas de como você evoluir E ter sucesso em todas as áreas da vida. Então vai lá e me segue. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!